Com uma palavra muito surpresa com tudo que aconteceu, com as brincadeiras, com esse evento aqui de a gente chegar e cantar assim no supetão. Achei bacana pra caramba, os meninos divertiu muito, a gente conheceu mais do pessoal aí. Olha, eu poderia descrever como um dia assim, que a gente sai um pouco do clima realmente da competição, né? A gente é uma coisa muito legal de estar assim nesse momento, esse momento foi muito enriquecedor pra mim. E eu ganhando na minha cabeça, eu fiquei assim que dá vontade de gravar com cada um deles assim, ó. Tem sido muito interessante, ouve histórias e até a competição em si também, tem sido, tá podendo dar muita risada, né? Se divertir, o pessoal é muito doido, não dá pra rir bastante. Nós conhecemos mais os jurados, né? E a gente tá tendo uma noção da grandiosidade que é o programa chuveiro. Aos poucos, acho que a ficha vai caindo pra todo mundo e a gente vai tentando, né, decifrar o que que tá acontecendo, o que que tem ainda pela frente aí pra gente, pra gente encarar. Mas, uma experiência muito boa, muito bom tá aqui com essa galera toda aí. Vejo que a disputa vai ser difícil. São pessoas de caráter e são pessoas de técnica vocal, são pessoas que têm história e que cantam muito. O tipo de vantagem pra mim é que eu tenho um estilo diferente do deles. Vai ser uma disputa acirrada. Eu me preocupo bastante, tem muita gente aí que me preocupa. E que eu sei que eu vou ter que dar o máximo pra conseguir sobressair sobre alguns aí. E a gente tá no clima, assim, de amizade, torcendo um pelo outro, né? Tem que ter cuidado com, às vezes, não passar os limites, mas tá bem legal. Galera muito simpática, galera humilde, galera de pé no chão mesmo. Bem bacana conhecer essa turma aí. Bom, um cara que começou a me preocupar mais agora, todos sempre me preocuparam, né? Mas um que tá me preocupando mais agora é o Evandro. Bom, dos concorrentes eu me preocupo um pouco com o Evandro, né? Ele tem uma voz, aquele diferencial, assim, que eu acho muito bonito, muito lindo, lógico. E acho que ele é um grande concorrente. Fael Blaut. É diferenciado, tem muita coisa pra mostrar aí, que no quarto mostrou e aqui ficou só na espreita, observando. E tá preparando coisa boa aí, eu acho. Pra mim, eu acho que é mais o Evandro que me preocupa. Eu acho que o Rafa, o Rafa Blaut, é um cara, assim, que tem que prestar atenção nele. O Evandro retornou da repescagem, né? Canta muito o Evandro. Então, assim, o que me preocupa mais é o Evandro, o Evandro Castilho. Eu espero demonstrar aquilo que eu não mostrei nas audições lá, lá no estúdio. Mostrar aí que eu tive o maior tempo pra me preparar, né, do que os outros candidatos. E eu acredito que eu vou estar mostrando aí uma inovação aí, questão de prende de palco, essas coisas que foram me dadas as dicas aí dos jurados. Eu quero dar o meu melhor, né? Eu, assim, nas primeiras vezes, nas eliminatórias, eu estive muito tensa, muito nervosa. E eu pretendo dar o meu melhor. Pode esperar que, no concurso, eu vou tentar manter a mesma linha por enquanto, mesmo pra mim não perder o foco, conseguir conquistar esse prêmio, né? Mais pra frente, tá tendo um trabalho diferente, um trabalho novo. O que o pessoal pode esperar é que eu vou lutar pelo meu sonho e conseguir chegar até a final. E, se Deus quiser, ganhar esse programa. Vou dar o meu sangue, porque depender de mim, custe o que custar, eu vou estar lá nessa final. Pode esperar o meu melhor, né, cara? Tô aqui pra tentar dar o meu melhor dentro do possível. Tentar ser eu mesmo e fazer aquilo que eu já faço, né? Então, tenho tentado a cada dia, e agora, estando aqui, nesse lugar aqui, fazer desse lugar a minha casa. E as pessoas podem esperar coisas novas, que eu não tive a oportunidade de mostrar no decorrer do chuveiro até então, né? Porque todo mundo que chegou até aqui, eu acho que é vencedor. Já 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 é vencedor.